E aí galerinha, batuta! Beleza? É com grande satisfação que nós vamos poder passar este vídeo que é uma parte, uma pequena parte da história da Pedalares dia 20 de março de 2016, 5 anos atrás aconteceu na minha cidade natal Colatina Epic Ride, a Maratona de Colatina Bom, pra quem conhece essa cidade que fica noroeste do estado do Espírito Santo vai perceber realmente que a cidade é muito quente Bacia do Rio Doce, né? Terrivelmente quente O grande problema ainda por estar no verão Então aí é que a coisa realmente fica delicada, não é? Bem, essa maratona é bem interessante na quinta edição sabendo que ela começou com, na primeira etapa na sua primeira edição ela era chamada de Maratona da PM, né? Que interligava os municípios de Colatina, Marilândia Nessa primeira etapa eu fui o locutor É, garota, eu fui o locutor do evento Na segunda eu fui competir não aguentei, não aguentei a pressão E pasme Fiquei, opa, vamos dar um descido aqui Fiquei em primeiro lugar É, tá entendendo o que eu tô querendo dizer pra você? Eu fiquei em primeiro lugar na segunda edição dessa maratona Na terceira eu fiquei em segundo lugar na minha categoria depois de ter tomado um tombo logo no início no início da prova a gente eu estava com os principais pilotos na época Bem, o fato é o seguinte isso tem história nessa quinta etapa em especial a Pedalares foi com uma equipe nós te tivemos presentes lá com uma equipe composta aí principalmente por Jonathan Moraes irmão André Marco Pina Olhão e o Marcelo Peté quanto grande brother também que estava presente Bem nessa etapa praticamente aí liderada do começo ao fim pelo grande Jonathan Moraes um mega ciclista mecânico profissional de excelente qualidade ficou na segunda colocação geral na segunda colocação geral e irmão André ficou na terceira colocação uma uma etapa bacana mas vamos deixar vamos deixar vamos deixar aí o vídeo na íntegra na íntegra feito vamos deixar o vídeo feito pela Rede Sim liberado pelo grande parceiro Michel Bart diretor da Rede Sim Noroeste Colatina que nos autorizou a publicar o vídeo então assiste aí a gente continua falando de esporte ontem ontem foi dia da maratona de mountain bike em Colatina a prova foi organizada pela ACICO a Associação de Ciclistas de Colatina quem participou além de se exercitar pôde conferir as belas paisagens de pontos do agroturismo do município a concentração largada chegada e confraternização aconteceram no IFES Campos Itapina um esporte que vem crescendo a cada ano que passa o ciclismo que ganha mais e mais adeptos e domingo aconteceu a quinta edição da maratona de mountain bike de Colatina organizada pela ACICO a Associação de Ciclistas de Colatina a largada foi no IFES Campos Itapina onde a direção gentilmente cedeu o espaço e a estrutura para auxiliar na realização do evento que contou com a participação de cerca de 300 ciclistas apoio da PM Polícia Rodoviária Federal Corpo de Bombeiros e várias secretarias da Prefeitura de Colatina deram todo o suporte e segurança aos atletas a saída aconteceu por volta das 9 horas da manhã após passarem pela BR-259 eles entraram pela estrada de chão dois percursos diferentes 60 quilômetros para a categoria PRO e 35 quilômetros para a categoria iniciante belas paisagens eram também atração para quem participava antigos casarões o verde da natureza e belas montanhas em certos pontos a dificuldade aumentava como nessa descida íngreme nem todo mundo encarava e quem tentou muitas vezes se deu mal mas tudo isso faz parte do esporte a organização acertou em cheio e o evento foi um sucesso nós tivemos 350 atletas inscritos na maratona nossa meta era 350 nós atingimos a meta uma satisfação muito grande a gente vê a qualidade de organização do evento a saúde do evento nessa quinta etapa a gente só percebe que só tem aumentado e agregado valor não só ao evento mas principalmente ao município para os competidores a certeza do dever cumprido alguns chegaram ao pódio muitos não mas para essa turma apaixonada pelo ciclismo o importante foi participar do sucesso da competição vai como sempre parabenizar a organização um evento fantástico uma marcação perfeita com certeza se tiver mais eventos eu estarei aqui com certeza vai marcar a presença na sexta edição? lógico com certeza está de parabéns o pessoal daqui eu sou daqui de Colatina nasci em Colatina e pretendo participar mais do evento aqui mas a prova foi bem organizada pontos de apoio para a água foi bom já está marcando presença na próxima então? se Deus quiser, estamos juntos pode faltar não eu já faço parte em meio aos competidores estava esse casal marido e mulher que tem o ciclismo como esporte uma coisa que começou como uma diversão e aos poucos foi ganhando grandes proporções na maratona de mountain bike de Colatina Tiago foi o primeiro colocado na categoria dupla masculina e a esposa Eudete tricampeã da competição na sua categoria olha, maratona de Colatina é uma prova muito tradicional para a gente aqui do ciclismo todo ano a gente faz questão de vintas de xixiá e a cada ano está melhor esse ano o percurso foi muito bom foi puxado valeu a pena é cada esforço feito e se Deus quiser ano que vem a gente está aqui de novo e aqui a turma pedala em família ao lado do Tiago está a esposa aqui a Eudete Vargas tricampeã faturou as duas últimas e agora faturou o terceiro título consecutivo é uma honra estar aqui em Colatina prestigiando esse evento maravilhoso é tradição eu e meu marido sempre já está no nosso calendário todo ano e ano que vem se Deus quiser a gente está aqui novamente emoção esporte adrenalina e confraternização e claro o contato aprazível com o meio ambiente tudo isso junto num só evento participantes de outros municípios também marcaram presença na competição bom primeiro a gente queria agradecer aqui a equipe de Colatina a etapa foi excelente nós somos um grupo que não tem o foco tão grande em competições a gente está fazendo a a ascensão das pessoas para poder através do ciclismo melhorar a qualidade de vida e o circuito de Colatina é um circuito ao qual a gente traz as pessoas para mostrar o que é uma competição pelo segundo ano consecutivo a gente veio aqui o resultado foi muito bom a prova estava ótima toda a parte de hidratação segurança sinalização atendeu muito bem o evento está de parabéns a gente gostou muito nosso coordenador técnico Martínez escolheu o evento palavra com ele bom acima de tudo o ciclismo é um esporte também só a variação aqui nessa etapa foi excelente comparação de outras competições que eu participei eu dou nota 10 para vocês hidratação que é o ponto chave principalmente com esse sol que vem castigando bastante ultimamente foi perfeita a hidratação sinalização também perfeita foi muito boa e as partes de trilha muito boas também aprovado aprovado recomendo a todos ano que vem estamos de volta graças a Deus parabéns para vocês se tem uma frase para definir a 5ª edição da Maratona de Mountain Bike de Colatina organizada pela ACIPO a frase é sucesso total Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Como vocês viram, a Pedalares está no ar há muito tempo. Eu venho falando para vocês que nos acompanham aqui. São 30 anos na bike e esses 30 anos nos trouxeram muita história, muito aprendizado. Seja competindo, seja com a equipe competindo, seja como até hoje no mercado, a Pedalares sempre esteve levando informação de qualidade com qualidade. E é por isso que eu te peço, já se inscreva no canal Pedalares, nos siga no Instagram, TikTok e faça parte da família Pedalares. Como eu sempre digo, né? Aqui é de ciclista para ciclistas. Que a trilha de hoje está interessante. Bem interessante. Informação, qualidade, conteúdo e visual bacana, né? Tudo isso em um só canal. Então, se a pé com o dedo aí, compartilhe o canal Pedalares sem piedade com os amigos, beleza? Um grande abraço, gente. Valeu! Um grande abraço, gente.